Fala meus amiguinhos do Foot Clips, muito bem vindos ao canal, nesse vídeo nós vamos conferir mais um conteúdo aqui do Barbacast, e o título do vídeo é o seguinte aqui, Casa Grande tretou com PVC, também falou da polêmica da Copa no Catar, bom, vamos trocar de janela, lembrando de te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação e sempre deixar um comentário aqui no vídeo sobre o que você está assistindo, dê tua opinião daqui, dou minha opinião daqui, mas se você não quiser opinar, não quiser comentar sobre o vídeo, me diz apenas aí de que cidade e que estado você é, então sem mais enrolação, vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, pau. E eu também levei lá no podcast o PVC, que é teu amigo, e vocês também tiveram uma coisa, e aí é dentro, não, ele explicou, sabe o que eu gosto de fazer também, o que eu faço muito? Ah, ele veio aqui? Ele veio, ele veio, então, e ele contou o que aconteceu, aí eu gosto de juntar as histórias, os dois lados, entendeu? E eu queria ouvir o teu lado dessa história, o que aconteceu naquela vez? Pô, Casa Grande manda um mauzão com o PVC, mano, na moral. Foi uma incompatibilidade besta que eu fui fazer uma brincadeira, até para aliviar a questão, porque era sobre a final da Champions. Foi uma brincadeira, mandou mal demais. E eu estava falando alguma coisa que a gente estava pensando diferente. Era sobre aquela Supercopa, se eu não estou enganado. E o PVC estava defendendo um pensamento, se eu não estou enganado, de que esses jogos tipo Supercopa do Brasil, Recopa, Supercopa da Europa, esse bagulho, bagulho é exibição, é jogo comemorativo. O maluco não vai dar sangue nessa porra. E o Casa Grande defendendo, não, irmão, eu joguei bola, a gente entra para ganhar a porra toda, e que não sei o que, e tal. E eles ficaram naquela punheta ali, até que o Casa Grande meteu lá um bagulho relembrando a treta que o PVC teve com o Edmundo, que é muito amigo dele, eles realmente tiveram um estresse meio chato e tal. E aí ficou um clima pesado entre os brothers lá na casa. E ele falou, pô, Casão, eu fiz cinco finais de Champions e tal, eu sei o que eu estou falando. Exatamente, só desculpa eu ficar me interrompendo toda hora. E aí o PVC lançou essa cartada, saca, ele puxou, no deck dele tinha essa carta de transmitir cinco Champions, final de Champions, não sei o que. E aí o Casa Grande puxou, no deck dele tinha aquela carta de que, eu joguei no Torino, meu, pô, no tempo do Torino, do Coringão, democracia. Aí o clima realmente pesou muito. Aí eu falei no dia que o Edmundo falou para ele, pô, PVC, tem que terminar. terminar concordando com você. Mas eu, assim, ele não gostou, não foi por maldade. Foi assim, eu quis dizer o seguinte, tá bom, PVC, então você tá certo. Mas eu usei a frase do Edmundo, entendeu? Não foi por maldade, não foi por nada. Aquilo ali foi naquele momento ali. Nunca mais tive qualquer tipo... PVC a gente saia para tomar café, para bater papo. A gente mandou um abraço, a gente mandou um abraço. Então, para tomar café, para conversar. Cara, não tem problema nenhum com PVC. As pessoas acham, porque eu acho que o mundo tá assim, e quando a pessoa briga com a outra e é público, eles se odeiam. Não é verdade. Não é verdade. Isso não existe. Concordo com ele. Nico, não existe. Eu posso discutir com você feio aqui, acabar, e a gente tomar um café, e jantar, e bater um papo, e não falar mais sobre aquele assunto. Se a gente for falar sobre aquele assunto, eu não discuti de novo. Eu já fiz isso, toco guitarra, tive banda a vida quase toda aí. Agora, desde 2018, que eu tô sem tocar com ninguém, mas... Porra, isso era natural. Tá ensaiando, tem uma divergência, tu discute, fica puto, manda um maluco para tudo que é lugar. Quando acaba, porra, vamos comer um negócio ali? Vamos. Tranquilo, acabou o papo da música, já tá trocando ideia com o cara normal de novo. Até porque, cara, tu vai ter que ficar convivendo com aquele cara ali. Relacionamento de banda. Tipo esses aí, que nem o deles trabalhando lá e tal. Mas o relacionamento de banda, que é a vivência que eu tive, é igual o casamento, o namoro, mano. Não adianta. Tu vai se estressar com a tua mulher. Ela vai falar uma porrada de merda pra tu, ou tu pra ela, mas o mais normal é a mulher falar uma porrada de merda pra tu. Que é no caso da cabeça do universo aí, a gente tá sempre errado. E muitas vezes tá mesmo. E de noite tá tudo tranquilo, tá tudo bem, já dorme junto, passa duas horinhas daquilo, meia horinha, às vezes meia horinha já resolveu, já tá tranquilo, esquece o calamento, deixa a merda pra lá. É isso. Nesse caso aí eu concordo com ele, mas, porra, ele mandou malzão nessa. Convido você que tá vendo isso daí, de repente não se lembra dessa história. Procura aí, treta do PVC com o Casagrande, dá uma olhada em como se desenvolveu essa treta aí. Tem vídeo no YouTube. Porra, Casagrande mandou mal demais. Então a gente muda o assunto. Então, qualquer tipo de incompatibilidade que eu tenho no ar, é em questão, assim, como eu te falei, eu sou muito direto. Sim. Então, às vezes você é direto, e às vezes não cai bem pra outra pessoa, porque as pessoas não são acostumadas quando a outra é direta. Não. As pessoas sempre são acostumadas que a crítica chega e é amaciada. Dando uma, ah, mas sabe, mas isso, mas aquilo. Ah, mas pá. Eu não. Eu vou e pá e não fico amaciando. Então, às vezes, chega de uma certa maneira que a pessoa fica chocada, né? E parece muito agressivo. Mas não é. Não é agressivo. Eu sou direto e acabou, acabou. Pra mim é o seguinte, acabou, acabou. Você falou também dos campeões, né? Porque foi isso que gerou aquela questão, né? Ah, tudo o problema. Dos campeões do mundo terem lá, e aí você comparou com o pessoal da Argentina. Só que o pessoal da Argentina não foi campeão do mundo. Se fosse campeão do mundo, talvez estivesse lá em cima. Maradona, talvez, porque Maradona não ficava na galera, Maradona ficava no camarote, né? Não, não concordo, porque passou em outros jogos, ficou sentado gente ali que não foi campeão. Não era todas as seleções que disputaram a Copa eram campeões do mundo. Não, não era. Mas a questão é, a questão é, deixa eu explicar, não é ficar sentado lá. Não é ficar sentado lá. É comportamento. Na véspera, eu fui fazer um Argentina e alguém. E como eu te falei, na mesinha que eu ficava sentado, tinha um monitor. Aí apareceu Crespo, Cambiaço, Goicoteia. Era um expoente da seleção, pô. Batistuta, vários. Pô, sem camisa, era camarote, cantando as músicas da torcida da Argentina. E no outro dia eu fiz o Brasil, os caras estavam sentando lá. Estavam sentados lá. E eu fiz um texto, comparando. E eu comparei da seguinte maneira, lá estava sentado o Emir do Catar, que é um país que não respeita os direitos humanos, que é um país que trata a mulher como ser inferior, que é um país que a homofobia é crime. E eu achei que ficar sentado lá, ao lado dessa pessoa, não fazia sentido. É, na verdade, um país onde a homofobia não é crime, né? É o que ele quis dizer, eu acredito. Não fazia sentido. Você podia sentar em outro lugar, ir pra outro lugar. Você não é obrigado a aceitar um convite do presidente da FIFA pra sentar lá naquele cercadinho. Você não é obrigado. Os caras te convidam. Você vai se quiser. Mas eles não é obrigado. O Goi Kotea, por exemplo, tinha jogadores da Alemanha que teriam sido campeão lá. Tinha jogadores de outros países, franceses, que tinham sido campeões lá. E no jogo da França, eu não via um jogador francês campeão no mundo lá. A França foi contra a Copa do Mundo lá. Foi, mas jogou, né? Não. Mas todo mundo ia jogar. Mas teve um boicote de transmissão, teve boicote de propaganda da Copa. Teve um boicote na França. É, eu entendo. Casão, eu entendo. Mas eu acho que existe uma certa hipocrisia nessa história. Porque o cara... Assim, eu acho legal o cara fazer o protesto, por exemplo, eles fizeram, né? Acho que a Célição Inglesa fez, né? Enfim, eu acho legal. Um dos melhores que eu vi foi da Dinamarca. Porque eles botaram a camisa deles, os logotipos, as paradas, tudo da mesma cor da camisa. Parecia que eles estavam jogando com a camisa toda lisa, só dava pra ver o número. A camisa deles era... E a camisa da Dinamarca geralmente é... Uma é vermelha com os detalhes brancos, etc. E a outra é branca com detalhes vermelhos. Eles botaram de um jeito que a vermelha ficou com os detalhes em vermelho também, não dá nem pra ver. E a segunda camisa nem era branca, era preta. Tipo, o protesto dos caras por causa da Copa naquele lugar ali. Que legal o protesto. Você joga se você quiser, pô. Você não é obrigado também a jogar a Copa do Mundo. Você não é obrigado também. Então se realmente você... Mas você conquistou a vaga, você não foi convidado. Eu sei, mas se você é contra aquilo, você não vai. Não teve boicote da Olimpíada, por exemplo? Mas, por exemplo, você tem duas maneiras de você demonstrar a sua... o seu protesto. É boicotar, não ir. E ir e mostrar por que você está protestando. como foi a faixa das coisas do arco-íris. Aquilo ali é um protesto. Num país que a homofobia é crime. O Keane colocou. A homofobia não é crime, né? Lá a homofobia é liberada. É tranquilo você ser homofóbico, ao que parece. Não na Copa. Colocou? Não, ele não colocou. Quem usou foi a repórter? A repórter. Não foi ele, a repórter. Então, teve pessoas que foram com faixa, com bandeira do arco-íris. Eles tomavam a bandeira, não deixavam entrar. Então, o protesto nem sempre é você não ir. Às vezes, você indo, o seu protesto fica mais pesado. Sabe? Fica mais pesado. Então, e o jogador, ele conquista aquela vaga. O sonho dele é jogar a Copa do Mundo. É diferente de ser convidado. Eu entendo. Eu entendo. Só que, por exemplo, nesse aspecto, você falou do... Você falou do... Você quer mais água? Não, não. Os jogadores que foram... Os jogadores campeões do mundo estavam lá. O Kaká, ou o Vampeta, falou que o Kaká disse que eles estavam a trabalho lá. Sim. E, de qualquer forma, a Copa foi no Catar. Sim. Então, por exemplo, quem foi a trabalho para a Copa do Catar e não concorda com a Copa do Catar, poderia ter ficado trabalhando daqui. Está entendendo? Sim. Então, da mesma forma, eu acho que os caras... Mas o lance é que, por exemplo, eu fui lá, trabalhar lá e escrevi sobre futebol e sobre comportamento no Catar. Se eu fico aqui, eu não ia ser testemunho ocular das coisas que eu vi. Se eu fico aqui, eu não ia saber se era do jeito que estava todo mundo falando ou não. Eu fui lá, andei pela rua e vi. Vi reações machistas, homofóbicas, vi assédio. Vi e escrevi. relatei tudo o que eu vi. Eu fui para isso, não só para fazer a Copa do Mundo. Entendi, entendi. Eu estou falando de você especificamente. Não, sim, mas, por exemplo, eu fui... Mas você se enquadra nesse exemplo. Eu fui porque eu fui pela Folha e pelo UOL e... Uma dessas paradas que ele estava falando ali do... Fui até pesquisar aqui nas matérias para ver, me relembrar se foi na Copa mesmo isso. Pô, uma galera daqui saiu daqui para torcer pelo Brasil. Botou na... Botaram na bolsa e os caras foram abraçar, agarrar, botaram por cima também do ombro e tal. A bandeira do Gurioso estava do Pernambuco. que tem um arco-íris, salvo engano. Eu não sou... Geografia não é o forte do amigo aqui, mas acho que é a bandeira do Pernambuco que tem um arco-íris. Os caras querendo tomar a bandeira achando que era algum tipo de protesto a favor da causa LGBTQIA+. Uma loucura, cara. Depois dá uma olhada nisso aí no Google que vocês vão ver que isso aí é real. Os caras lá do Catar prendendo bandeira do Pernambuco. Bom, essa treta do PVC foi bem escrota. Eu acho que o Casagrande mandou mausaço nessa. Convido você a procurar depois que realmente o clima pesou e ele usou essa história do Edmundo de um jeito que não foi bem o que ele está falando aí. Ele está falando ah, eu não minto. Ele está falando porque isso é minha sobriedade, que não sei o que. Mas não é questão nem de ser mentira. Ah, pô, não fiz por mal, que não sei o que. Ele pode não ter feito por mal, mas ele foi bastante escroto. E isso aí pode ter sido a seguinte parada. talvez ele tenha achado que o PVC foi bem escroto quando falou que ele transmitiu cinco finais de Champions quando era da ESPN e aí a defesa dele abriu lá um gatilho nele que ele foi bem escroto com o PVC. De qualquer forma não tem muito como ele falar que não fiz por mal, que não sei o que. Pô, ele mandou malzão. Bom, foi isso então. Vamos trocar de janela. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho, sempre deixar um comentário. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui. Fique todo mundo na paz